Guto, você vai mesmo viajar com esse seu amiguinho novo? Com certeza, vou. Já comprei até passar, tá tudo certo. E quanto custou essa passagem? Não interessa, Rita. Não interessa. Não adianta querer vir viajar com a gente, não, porque amigo novo não se viaja com amigo velho, que só estraga, só atrapalha. Ah, atrapalha nada, Guto. Como assim atrapalha? Atrapalha, que amigo velho vem com uma história sua de 74, uma parada que você fez em Araroma, te queima na frente do amigo novo. Não tô afim. Não faço o mesmo. Faz sim. Você sempre vem com uma historinha que eu tô tentando esquecer, não quero. Ih, Guto, até parece que eu quero viajar com vocês, tá? Eu só quero saber quanto custou essa passagem pra eu saber quanto é que tá valendo essa amizade nova e tão importante. 1.200 reais. 1.200 reais? Que absurdo, Guto! Absurdo você que é pão dura, por isso que você tá sem amigo. Eu pago minha 1.200, 1.500, 2.000, 3.000 pra viajar com meu melhor amigo. Eu só nem conheço ainda direito, nem amigo ainda. Com certeza, é meu melhor amigo do momento. Eu não vou nem me meter, Guto. É, não se mete mesmo não. Que isso é outra coisa que amigo velho faz, se mete, acha que pode falar alguma coisa. Nossa, nem sei o que esse amigo novo tem de tão bom. Ah, tem várias coisas. Ele é um amigo que escuta o que eu falo, entendeu? Porque amigo velho não acha mais graça. Ele não acha graça de tudo que eu falo. Eu posso contar minhas histórias e falar as coisas pra ele, porque ele não acha que eu tô repetitivo. Entendi, Guto. Então você tem que contar pela milionésima vez que você nunca conseguiu superar seus traumas, né? E ao invés da pessoa tentar se superar, ela tem que arrumar outra pra ficar enchendo o saco, né? Seu traumatizado. Tá vendo? Isso é outra coisa que amigo velho faz. Ficar jogando as coisas na tua cara. Que que é isso, Guto? É, que que é isso? Amigo novo não faz isso, não. Por isso que eu vou sair com ele sim. Você vai ser meu melhor amigo agora. E você toma cuidado, hein, Rita. Que você vem cheio de verdade. Nossa amizade tá perigando cair. Tá perigando subir. Tá em risco. Ai, Guto, mas eu amo tanto você. Também te amo, Rita. Também te amo. Não vou te largar não, tá? Homem mulher? Claro. Muito. Tem gente que não acredita. Acha sempre que o homem vai azarar a mulher alguma hora. Ou então a mulher vai dar uma azarada no homem. Nossa, eu tenho dois amigos meus, o Tony e o Olinto, que são... São casados há anos. No palio ser gay. São casados há anos. Ah, mas então não vale, gente. Mas ele não vai azarar você. Não, mas... Não, claro. Ele é gay e vai azarar como? Aqui, desde 5 anos de idade são meus amigos. Mas é viado. Que viado que é? Como é que são casados há anos? Não. Ah, não é casado entre eles? Não, não, não. Ah, eu tô achando que eles são casados entre eles. Não, o Tony tem a Sandra e o Olito tem a Lucie. Eu achei que você tava... Na que anos? Se o amor e amizade estão na mesma raiz, qual é a diferença, então? Eu vou dizer pra vocês que amizade é uma relação afetiva entre duas pessoas, mas que não tem tesão, não tem sexo. O teu amigo, ele gosta de você, né? Mas ele não te acha um cara interessante, não te acha um cara gostoso, não tem tesão em você, não é apegável, entendeu? Ele é só seu amigo, entendeu? Ele é um cara que, assim, se você estiver na merda, ele tá do seu lado. Mas ele não quer te pegar, entendeu? Amiga, não vou deixar você ficar sempre com o de homem. Levanta essa cabeça, amor. Uma mulher como você, forte, decidida, inteligente, culta... O que mais que eu posso falar? Forte, inteligente... Já falou isso, né? Se a gente for puxar, você falou forte, decidida, inteligente, culta, você falou duas vezes. E o que eu posso falar mais? Você não falou nada de gostosa, sexy, nada dessa coisa, dessa linha, assim, nada, nada. Porque você não acha mesmo? Acho. Acho. Acho você gata, gostosa, atraente. Levanta essa cabeça, amor. Inclusive, acho que você é um mulherão, hein? Ah, sim, obrigada. Você é um mulherão. Se a gente estivesse na noitada, assim, por exemplo, se eu fosse um homem, você me pegaria? Mas aí, amor, eu não sou homem, né? Não posso te responder com essa sinceridade. Mas, assim, por exemplo, se você fosse uma lésbica, então, porque é para trazer para a sua realidade, você me pegaria? Ah, amor, mas eu não sou lésbica. Você sabe que eu não sou lésbica. Aí, eu também não sou capaz de responder com uma sinceridade que você merece. Mas aí, também, vamos usar a imaginação, né, que eu estou precisando disso. Tá, o lúdico. O lúdico, vamos usar o lúdico. O lúdico. Vamos dar uma força. Você me pegaria no lúdico? Com certeza. Inclusive, se eu fosse sapata, eu ia ficar louca com você. Eu adorei. Mas por que, amiga? Você é? Ah, eu não estou podendo escolher muita coisa. Eu estou numa situação que vier o traço, né? Se eu parecesse um sapatão maneiro e viesse para cima de mim e partisse para cima de mim com aquela masculinidade dela, com certeza, eu acho que eu pegaria com certeza. Amiga, acho que a gente vai ter que começar revendo essa amizade, então. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amiga. Amigo, eu sou amigo. Tem amigo com a amizade que é colorida. Alô, Indrigo? Aí, meu irmão. Tá fingindo a festinha na casa de Renato hoje, não? Pô, vai ser maneiro a festa. Ele falou que eu posso levar quem eu quiser. Não, meu irmão. Estou falando sério. O camarada é amigo meu. Falou que eu posso chegar com quem eu quiser lá, levar qualquer amigo meu. Pô, levar a galera toda mesmo. Chamar Kid, chamar Fabinho, chamar todo mundo. Chamar o cabeludo. Levar cabeludo também. É meu amigo, cara. Pô, claro que vai ter mulher, meu irmão. Você acha que não vai ter mulher? Só vai ter homem nessa porra? Vê se eu tenho cara que vou pra festa que só tem homem. Pô, só vai caindo, meu irmão. Tá maluco? Vambora, meu irmão. Chama a Sávio também, meu irmão. Pô, Sávio tá namorando aquela mulher. Pô, Sávio é mó furingo, meu irmão. Pô, aquela mulher de Sávio é mó gostosa, hein? Se aquela mulher quiser dar pra mim, eu pego muito, meu irmão. Pô, vambora então. Chama quem você quiser. Leva a galera toda lá. Eu conheço ele lá, meu irmão. Falou que eu posso chegar com quem eu quiser. Valeu? Ó, chama aquele gordo engraçado também. Que aí se a festa estiver chata, bota aquele gordo no meio, cheio de placa, falando piada. Que aí ninguém já ri, já entretei a galera lá. Valeu? Então valeu. Até mais. Festinha hoje. Tá afim de não, meu irmão? Um hotelzinho logo, né, velho? Vamos pro hotelzinho então? Eu não aguento a pessoa que fica amigo, amigo. Fala tudo é amigo. Amigo, queria tanto que você fosse lá em casa amanhã. Amigo, queria tanto tomar um banho. Amigo, eu odeio que me chamem de amigo. Se me chamar de amigo, acaba a amizade na hora. Não é amigo, a pessoa que é amiga já tá subentendido que ela é seu amigo. Não precisa ficar repetindo amigo, amigo, amigo. Ai, que coisa irritante. Alô, Diogo? E aí, querido, tudo bom? Como é que você... É, sou eu mesmo, que a gente se conheceu ontem na noitada. Aquilo ali foi muito legal, né? Aquela bagunça nossa ali. Porra, vim lá pra cá pensando, Pô, Diogo, é um cara pra ser amigo, é um cara pra estar junto. Eu conheci você ontem, mas pra mim eu te conheço há dez anos, né? Eu acho que qual é o seu signo? É porque eu sou escorpião. Olha aí, ó. Seu signo combina com o meu. Nossa amizade tá selada pelos astros. Eu tô te ligando até porque eu tava pesquisando aqui um pouquinho na internet sobre esse nosso momento que ele tá vivendo agora, né? É umas coisas sobre amizade, assim, que eu fiquei muito emocionado em conhecer você. Mas muito emocionado mesmo. Aí tá uma frase na internet assim, ó. Amizade é um ingrediente importante da receita da vida. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita, Diogo. Eu fiquei super emocionado. Tem uma que é assim, ó. Quem descobre a verdadeira amizade descobre o tesouro. É. Eu cheguei a ficar arrepiada aqui do outro lado do telefone, Diogo. Muito bonitas essas frases, né? Tem uma que dizia assim, ó. Uma vida sem amigos. Uma vida sem amigos. Olha isso, hein. É que nem morar numa ilha deserta. Sem água, sem alimento, sem luz. Pô, pra mim quem fala uma coisa dessa é Deus. Pra mim quem escreve uma frase dessa pra mim é Deus. Olha que legal isso, cara. Eu... Cê não co... Ué, cê não concorda? Ué, cê não concorda é porque você tá equivocado, não tá interpretando legal o que eu tô dizendo pra você. Pô, te liguei pra fazer uma... Tem até uma coisa aqui. Vou ler então vou... Deixa eu te falar aqui. Eu vou ler um carroja pra você. Isso. Eu sei que cê não sabe o que é carroja, mas tá escrito aqui carroja. Deixa eu ler um carroja. Amizade é a aceitação de cada um como cada um realmente é. Que é o que você tá fazendo totalmente o contrário. Pô, você, hein, cara? Você é babaca, né? Tô ligando pra você pra falar da nossa amizade. Cê tá de otarice pra cima de mim? Que que é isso? Não sabe ter amigos, não? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo de cativas. Conhece? Pequeno príncipe. Pô, se você não conhece o pequeno príncipe, não tem nem como eu conversar com você. Cê não sabe quem é chupa e ri? Cê sabe quem é chupa e ri? Escreveu o pequeno príncipe? Ah, então não quero brigar. Então tá ótimo. Olha o que eu tenho pra te... Então tá. Olha... Não, tudo bem. A gente não precisa ser amigo, não. Agora cê me magoou. Agora cê me magoou de verdade, tá? Eu espero que cê tenha uma grande aventura aí nessa estrada, aí nesse caminhar que é a vida. Só te digo... Te ligou na minha cara. Tem gente que não sabe fazer amizade, né? Tem gente que tem dificuldade pra fazer amizade. Não, não tem nada disso, não. Não tem nada disso, não. Ficar querendo... Todo mundo agora cismou com isso. Dá uma merda na vida deles, eles ficam pedindo ajuda aqui pra Deus. Deus está ocupado. Bota vários ois. Ocupado. Porra. Vai resolver sozinho seu pepino. Vai resolver sozinha o seu pepino. Pepino. Bota vários ois. Passa a vaca. Cismou com isso, gente. Cada um tem que se virar. Fica toda hora pedindo ajuda aqui em cima. Aí Deus está ocupado e bota pra gente fazer. Porque a gente é anjo e tem que ajudar. Não vou ajudar porra nenhuma. Vai se virar sozinha. Ah... Todo mundo reclamava, tá? Nero reclamava. Cleópeta reclamava. Julio César reclamava. Marcotone reclamava. Porra toda reclamava. Ah, eu, hein? Deus me livre. Ah, mas reclamava mesmo? A gente deu a tecnologia, deu tudo pra eles. Deu cinema, 3D. Deu smartphone, deu tablet, televisão. Deu tudo. Aí eles falam que a televisão separa as famílias. Que o smartphone é caro. Que o cinema e 3D é caro. Que não sei o que é caro. Tudo é caro. Vai trabalhar, gente. Vai procurar o que fazer. Eu, hein? Gente chata. Só sabe reclamar. É por isso que eu não volto. Não volto mesmo. Não volto. Não volto. Não tem problema em falar isso. Não volto. Não volto. Não volto.